Após o Senhor, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu estava comendo aqui e o Espírito Santo falou, pare de comer e vai entregar. E o Espírito Santo fala assim, filha, por que tem se acovardado tu, se sou eu que opero na tua vida? E quantas vezes já te disse, vai, entregue o meu recado e tem se acovardado, filha minha. E tem se acovardado, filha minha. E decantarabagai, e decantarabagai. Pensando, o que o homem vai achar de ti, eu digo assim para ti. E não pense o que o homem vai achar, mas obedeça a voz do Espírito Santo. Obedeça a minha voz. E porque quando falo, quando entrego alto, é porque quero consolar, quero corrigir, quero entregar algo. E não tens entregado o que tenho mandado para ti. Jesus manda você abrir a mão, mulher. Abre as tuas mãos agora. Seja forte e corajoso, como Josué. Por que tem se acovardado, mulher? Se sou eu que falo contigo, já não fiz a promessa eu para ti, decantarabagai. E disse que iria te usar nesta terra. Ei, decantarabagai. Sou eu Deus que te uso, mulher. Serva minha. Porque tem se acovardado, se sou eu. Aí você diz assim, Deus, se é tu que fala comigo, usa alguém para falar comigo, decantarabagai. Ei, estou falando contigo, mulher. Eu digo assim para ti, o tempo é meu. Não se apresse em sair da minha presença. Eu tenho mistério contigo. Eu trabalho na tua vida no tempo. Eu trabalho na tua vida no tempo. Não me pergunte como. Mas estou trabalhando é no tempo. O tempo é meu. E o meu tempo ninguém atrasa. E ninguém adianta. E olha aí o meu relógio. Eu entrego a vitória, a bênção. Abre as mãos, Jesus fala e coloca a mão no seu coração. Eu vou entregar a bênção no momento certo. E no momento que tu não espera. Ei, decantarabagai. O meu vento vai soprar. E a minha vitória vai te entregar. E por este dia, filha, eu vou te levar até o homem. E ali vou colocar as palavras na tua boca para falar com este homem que se encontra perdido. E decantarabagai, glória. Nos vícios da prostituição, da bebida. E ali vou te levar para falar com este homem. Ei, tenho coisas, filha, a te revelar. Diga assim para ti, repito. Sou eu que te uso, não tem mais o homem. Ei, somente escute a voz do Espírito de Deus. Somente escute a vontade de Deus. Diga assim para ti, filha. Comece a me buscar. A dobrar os seus joelhos na madrugada. Ei, porque através de ti, a tua intercessão. Quero repreender os demônios nessa rua. Esta rua está atribulada por demônios. Demônios, esse som alto aí, que tem colocado para atrapalhar, para incomodar. Jesus fala que são demônios. Demônios territoriais. E decantarabagai, aleluia. Tem agido na madrugada, nas drogas, na prostituição. Nos vícios, te coloquei aí neste lugar. Não foi para temer, mulher. Mas foi para guerrear na madrugada. Ei, enquanto você guerreia, os demônios fogem. Enquanto você guerreia e você ora e intercede. Eu repreendo os demônios para longe. Ei, decantarabagai. Ei, quero dar de livramento de morte nesta rua. Ei, vai intercedendo. Te levanta para interceder. Ei, grande é o meu mover na sua vida, mulher. Não é para temer. Eu vejo um relógio. É o relógio de Deus. Não questione o tempo. Você tem questionado o tempo. E este relógio é perfeito. O tempo deste relógio, ele é perfeito. Ele não vai atrasar e não vai adiantar. Jesus está falando. E decantarabagai, rei glória. Mas é na hora certa. Ei, quando tocar o ponteiro, Jesus já tem a hora marcada. E ele te entrega a vitória e fala contigo nesta noite. Ei, Jesus fala assim para o homem. Filho, rei decantarabagai, rei decantarabagai, rei glória. Teis buscado, filho, a minha presença para eu te usar. É, teis buscado a minha presença. Eu digo assim para ti. Espere mais um pouquinho de tempo e o que há de viverá. Ei, Jesus fala assim para ti. Eu já te capacitei com o meu espírito. Já te capacitei, homem. Eu vou te levar nas ruas para falar do meu amor aos cativos. Quantos oprimidos e fadigados. Conto contigo, homem. Para fazer a minha obra, eu conto contigo. Não te preocupes acerca dos dons que tens me pedido. Porque entrego os dons a cada um conforme a necessidade. Eu digo assim para ti. Já derramei olhos sobre a tua cabeça. Não te preocupes, homem. Porque o meu tempo é verdadeiro. Ei, Jesus já capacitou. Somente levante as mãos para o céu e agradeça a Deus. Jesus diz assim. Decantarabagai. Ei, dessa filha tua rebelde, homem. Cuido eu. Tenho andado em caminhos tortuosos. Mas eu estou vendo tudo. Eu estou vendo tudo. Não vai se perder. Teis orado, teis clamado a favor dessa tua filha. Que tem dado trabalho. Eu diga assim. Eu sopro o vento. Da maneira e da intensidade que eu quero, homem. Tenho controle sobre o vento. Não teria eu controle e ter cantarabagai sobre a vida de um ser humano. Olha aí eu. Olha aí eu agindo. Olha como eu trabalho no vento. Eu sopro o vento com mansidão. Brisa suave. Mas também sopro o vento com reboliço. Tenho poder sobre o vento, sobre a tempestade, sobre a água, sobre o sol. Não teria homem e poder para cuidar de um ser humano. Olha aí eu falando contigo, homem. Confia no meu poder. Sou eu Deus de poder. Sou eu Deus de guerra. Sou eu Deus de fogo. Sou eu Deus que não perco batalha. Estou entrando na causa desta tua filha hoje. E vai começar a ver a mudança na vida dela. O meu espírito vai começar a trabalhar no coração dela. Em decantarabagai. Jesus faz assim com a espada de fogo. Em decantarabagai. Em glória. Quantas vezes os demônios tentaram tocar na mente. Na vida desta jovem. Para sem falar a vida dela. Olha aí eu dando o livramento. Ela vai começar a querer louvar. Ela vai começar a... Diga assim para Arati como trabalho. Ela vai começar a louvar, escutar os hinos. Vai começar a querer ir para a minha casa. É, eu vou trabalhar. Começo a trabalhar deste jeito. E é hoje que começo a trabalhar na vida dela. E Jesus fala assim para ti, filha. Quantas vezes tenho escutado o teu choro, mulher. Na madrugada. E teantarabagai. Rei glória. Olhando, orando pelos teus. E quanta preocupação, mulher. No teu coração, filha minha. Digo assim para ti. Aquietai-vos e sabei que sou Deus. Ei, a árvore não será cortada. A árvore pode estar com as folhas secas. Ei, mas você queria tanto que as folhas estivessem verdes. E dando fruto. Mas diga assim para ti. Ainda tem raiz. E se ainda tem raiz. E se ainda tem raiz. Ainda sobra a vida. Diga assim para ti. E decantarabagai. Ei, glória. Abre as duas. Levanta as duas mãos, filha. Para receber o que está descendo do alto. É livramento. Ei, Jesus fala assim. Os anjos estão entrando. Ei, decantarabagai. Ei, glória. Os anjos estão entrando pela porta do seu lar. Olha aí o meu decreto de vitória. Eu diga assim para ti. Sou Jeová de guerra soberano. E contra a minha vontade ninguém pode. E se eu disser sim, é sim. E se eu disser não, é não. Então pare de se preocupar, mulher. Diga assim somente para ti. No tempo certo, esta árvore irá frutificar. Assim vos deixo a minha paz nesta noite. Não temeis. Não há temor. Não atemorizais. Porque sou eu, Deus, que cuido de tudo. E a porta sou eu que abro.